Senhor Presidente, nobres pares dessa Casa de Leis, cidadãos presentes e os amigos que nos acompanham pela rede social. Essa semana é uma semana de vitória, é a última semana do mês de maio e é a semana para celebrar, para celebrar um trabalho que começou no mês de março, no Dia da Mulher e no último dia do mês de maio nós podemos celebrar nessa sessão a sanção do Projeto 1821, que a partir de agora passa, se transforma na Lei nº 4.721, barra 21. Prefeita da Hilton Fúria promulgou a lei no dia 25 de maio e no dia 28, vereador Corá, foi publicado no Diário Oficial do município e as mulheres de Cacuau têm mais um instrumento para combater a violência doméstica no município. Essa lei vai acabar com a violência doméstica? Não, mas vai inibir ainda mais o que os canalhas e agressores gostam de fazer contra as mulheres. Aqui em Cacuau não será diferente. O vereador Corá está de parabéns, me disse que já tem uma emenda para colocar nesse projeto, que é para punir os agressores que batem em mulher. E vereador, agora o senhor já tem o número da lei, agora o senhor já tem a lei e peça para a sua assessoria preparar o projeto de lei para inserir a punição aos canalhas. O tempo que ele for condenado na área penal, ele não poderá assumir cargo público no município de Cacuau. E vossa excelência está de parabéns por essa indicação. Eu vou subscrever com o senhor. E a outra indicação que nós vamos fazer, como foi o meu primeiro projeto de lei, vamos colocar um novo artigo, dando a essa lei, de fato, a homenagem à professora Nadir Barbosa, que era professora da creche Josino Brito, servidora pública desse município, mãe da Jéssica e, infelizmente, teve a sua vida ceifada por um canalha que pulou o muro, vereador Corá, e desferiu mais de 30 facadas na frente de crianças e profissionais que ali trabalhavam. Fica aqui o meu agradecimento a Deus, a Câmara de Vereadores, que foi uma Câmara visionária, aqueles que votaram favoráveis, os cidadãos, o Conselho da Mulher, a Polícia Militar, a Delegada Especializada da Mulher, a doutora Fabiana, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao doutor Umberlino, juiz de Goiás, doutora Catiúcia Romano, que colaborou comigo desde o início e, desde já, doutora, eu agradeço a sua equipe da Ilha de Goiás e nós temos em mente que Cacoal precisa de novos projetos, assim como esse da violência doméstica. Vereador Corá, eu vou me reportar ao senhor nesse mesmo tema. Preocupado com a falta de segurança nas escolas e nas creches, eu protocolei o ofício número 24 ao prefeito Adaito Fúria, solicitando, vereador, a implementação do programa de segurança na rede da educação, nas escolas e creches municipais da cidade de Cacoal. Considerando que a segurança nas escolas e creches estão instáveis em vários países, no Brasil e em Cacoal, considerando o recente fatídico episódio no estado de Santa Catarina, onde um jovem invadiu uma creche e matou cinco pessoas, sendo três crianças e duas adultas. Considerando a cidade de Cacoal, que pontualmente já vivenciou o drama do assassinato da professora Nadir Barbosa, onde ela trabalhava na creche de Josino Brito, vereador Capicho. Considerando a vulnerabilidade das escolas e creches pela falta de segurança efetiva e eficaz, diante de tantos massacres, eu solicitei de forma de caráter emergencial ao prefeito desse município que providencie a contratação de segurança armada juntamente com a instalação de videocâmeras. Videocâmeras de segurança em toda a rede escolar e creches municipais como medida de proteção e prevenção. Nesse mesmo interim, protocolei três, quatro ofícios essa semana de várias categorias que nos procuraram. E uma delas foi a vacinação dos professores, que hoje será votado a derrubado ou não do veto. Os professores nos procuraram desde a época que o Sintério Cincemuc começou a discutir a possibilidade de receber vacinas. E este vereador que vos fala participou da live, debateu o assunto e propôs, junto com os demais vereadores do Projeto 41, para que os vereadores, para que os professores do município de Cacual, os profissionais de educação, fossem vacinados para repensar o início das aulas presenciais. E aqui, senhores, hoje, esta casa vai dar um exemplo ao derrubar o veto do prefeito, porque antes do Ministério da Saúde decidir vacinar os professores, esta casa já discutia a vacinação de profissionais de educação. E não é diferente, senhor presidente. Aqui, hoje, nessa tribuna, eu faço um novo pedido via indicação para que o prefeito dessa cidade, atendendo a norma técnica do Ministério da Saúde, vacine também todos os alunos do ano médio. Por quê? Esses alunos vão fazer ENEM em outras cidades, vão fazer provas de vestibulares. E se essa demanda de 18 anos for vacinada, é um grupo específico que pode diminuir a contaminação do vírus. E isso está elencado no Plano Nacional de Vacinação. Fica aqui, senhor presidente, o meu pedido para que essa casa encaminhe ao Executivo, ou assinado por mim, ou por toda essa casa, esse plenário, para que, após concluir a vacinação dos professores da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, do Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, posteriormente, o Executivo Municipal possa vacinar os jovens que vão participar dos vestibulares, vereador Corá, nesse interim do ano de 2021. Na mesma oportunidade, eu solicitei, amparado pela OAB de Cacual, que esteve aqui semana passada, o presidente da seccional, doutor Elton Assis, o presidente da subseção de Cacual, o doutor Diógenes, realizar o primeiro colégio de presidentes aqui na cidade de Cacual, no Hotel Catuaí, e nos solicitaram, a mim e ao vereador Pichec, na reunião, em seu gabinete, e, vereador, eu estou pedindo em nosso nome a inclusão no plano de vacinação municipal dos profissionais liberais, os advogados da OAB, subseção de Cacual. E por que que eu peço, senhores? Porque os advogados são indispensáveis em administração da justiça, considerando que a OAB não se furtou atender a sociedade em nenhum momento durante a pandemia. E aí, senhor, para ficar bem claro, o papel do advogado é aquele que luta pelo benefício do idoso, luta por um presidiário que está no sistema prisional, luta por um empresário que pegou uma multa ambiental e assim sucessivamente. Considerando que o advogado tem que cumprir prazo e fazer audiências que são nem presencial e nem via vídeo, o advogado recebe o cliente muitas vezes contaminado em seu escritório. Considerando também diversos óbitos de advogados e de familiares decorrentes da Covid-19, eu solicito em meu nome e em nome do vereador João Pichec a vacinação dos advogados do município de Cacual que acompanha a subsessão Cacual. No mesmo interim, senhores, e respeitando a minha profissão, eu também protocolei em respeito aos colegas da imprensa, aqueles que atuam na redação, cinegrafistas, repórteres, apresentadores de TV, TV aberta, web TV, radiofônicos, a serem, por serem atividades essenciais e não paralisarem suas atividades para fomentar a comunicação durante a pandemia, em virtude desses profissionais estarem na linha de frente, trabalhando nas ruas, cemitérios, hospitais, enfim, onde tem aglomeração, acidente de trânsito, o profissional da imprensa ali está fazendo a cobertura para informar a sociedade, em virtude de que uma das maiores categorias, presidente, um minuto só, uma das maiores categorias de profissionais em números de óbitos foram o da imprensa. Só para se ter uma ideia, senhores, já foram 169 mortes de profissionais de jornalismo até o momento no país. Com estes números, o Brasil alcança o topo da cova mundial de jornalistas mortos pela pandemia. Esses dados da Federação Nacional de Jornalistas, levantados nesse primeiro trimestre de 2021, apontam que o Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos pelo novo coronavírus no mundo. Considerando-se o notório e elevado número de óbitos de jornalistas, inclusive na nossa cidade, no Cone Sul, no interior do estado de Rondônia, é que nós pedimos o nosso mandato via indicação pede a vacinação para os profissionais da imprensa da cidade de Cacoal. Aproveito também, senhores, ofício 27 para pedir a vacinação a todos os profissionais que trabalham nas agências bancárias, casas lotéricas e bancos e instituições privadas para que essa categoria seja atendida pelo Plano Nacional de Vacinação, salientando que a economia não pode parar e esses profissionais não pararam um dia sequer durante a pandemia. Agradeço a todos, uma ótima semana e que Deus os abençoe.